Estou aqui na Arena da Floresta em Rio Branco, esse que é o maior cartão postal do esporte aqui no estado do Acre e foi justamente aqui que foi lançado no último sábado a edição 2016 da Copa Master de Futebol. E agora eu vou conversar com o professor José Rodrigues Júnior, que é um dos coordenadores da Copa Master e vai dar pra gente todos os detalhes técnicos dessa competição. Professor, muito bom dia. Então começou, não é, no último sábado, mas as partidas, mesmo só a partir de amanhã. Isso, é. Muito bom dia a todos. No último sábado, agora dia 28, deu início à quarta edição da Copa Master de Futebol. Nós tivemos a abertura às 16 horas e logo em seguida foi feito um sorteio da tabela, onde já foi realizado um jogo nesse dia da abertura. Ô Marco, e o que é legal é que a gente que sempre acompanha o esporte aqui no estado, você sabe, já tem aqui em Rio Branco o Copom Comunitário, que reúne aí muitos atletas, amadores da capital acriana e de praticamente todos os bairros. Só que a Copa Master de Futebol traz também uma integração de praticamente todo o estado. Tem muita gente dos municípios participando, não é, professor? Isso, a Copa Master, início ano de 2016, contou com uma participação de 24 equipes, sendo seis do interior. Envolvendo Feijó, Trauacá, Brasileia, Itacolândia, Porto Acre e Plácio de Castro e Senador Guilmar. E olha, o que é interessante a gente falar é que a pessoa pensa, não é, professor, Copa Master? Ah, não deve ter tanto ritmo em jogo, mas não é bem assim, não é? A gente tem excelentes jogadores, gente que já tem aí na sua carreira um grande histórico no futebol acriano, né? Exatamente, como o nome mesmo diz, a Copa Master, Master é aberto para jogadores a partir dos 40 anos de idade, né? Então, nessa gama de 600 atletas aproximadamente que a gente tem inscrito nessa competição, nós temos aí muitos ex-atletas que já brilharam no futebol profissional, tanto aqui no Acre, pelo time do Rio Branco, como também aí pelo Amazonas. Nós temos vários atletas nesse nível que hoje estão jogando de uma forma amadora, né? E agora, para quem quiser conferir aí as partidas, serão realizadas toda semana, não é? Como é que está aí a divisão da tabela? Então, a tabela da Copa Master, ela terá os seus jogos realizados todos aqui no Estádio Arena da Floresta, todas as terças e sexta-feiras, iniciando agora amanhã, dia 31. Então, são dois jogos por rodada, o primeiro jogo iniciando às 18h30 e o segundo jogo às 20h, tanto na terça quanto na sexta-feira. E essa competição, ela se estenderá até o dia 23 de agosto, onde será realizada a final dessa competição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho